por favor não me deixe, não me largue véi, eu prometo que eu vou melhorar, eu prometo que eu vou melhorar véi, não me deixe que eu não vou conseguir viver sem você, vou, aí, vamos tomar uma, estou solteiro, aí vamos alugar, vamos alugar o carro aqui no Catar, alugar, aí tá desesperado agora, bateu com o carro aqui ó, olha o que ele fez com o retrovisor do carro aqui ó, tudo torto ó, será que dá pra perceber Braz? Não, vamos ver, caralho, que merda, não vamos entregar essa porra logo, vai, deve perceber sim, dá pra perceber sim, dá pra perceber? Manoel, não vai dar problema? Olha aqui, guarda a roupa dele, não vou nem abrir, só tem coisa de segredo Olha aqui a cama dele É muito Olha aqui onde ele se pinteia Rapaz, não está ligeiro Olha o chapéu dele Vou usar seu pé um pouquinho antes de chegar Olha aqui a cama muito bonita Olha o tabecero dele Não está ligeiro antes de chegar, ele é rápido demais Ah é boa demais, essa cama é macia menino, só falta o sabe quem? A minha namorada, já sabe o que é o que é a cama boa demais Poxa, tá bom, bora, deixa ele chegar Tá bom, você vê pessoal querido É boca, parede Eu não gosto Dá um tuta não pro pai da novinha da vai Eu gosto Eu gosto Burro, burro, burro Incompetente Soneca Mediocre Mediocre Eu estou te pedindo fila barulha Porque tu me deve Eu estou cobrando o que tu me deve Não estou te pedindo, não estou te cobrando Porque se não fosse, eu não estava onde tu estava Mas vamos esperar na próxima Para ver quando tu vai Olha o mal, olha o mal Olha o mal Por favor, eu estou te pedindo por Deus Eu estou me arrastando no chão Volta, pelo amor de Deus Volta Se não é vontade de você hoje Eu não vou ser que eu estou te achando Que diabo é isso? Saúde Aos inteligentes Meu desprezo aos burros 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 Ahhhhhhhhhhhhhh Música Música Tá ali mesmo? É ligeiro, é rápido mesmo Mano, não vai dar problema? Olha aqui o guarda-roupa dele, não vou nem abrir, senão tem coisa de segredo Olha aqui a cama dele É muito Olha aqui onde ia se pinteia Rapaz, o mano tá ligeiro Olha com o chapéu dele Vou dar seu pé um pouquinho antes de ele chegar Olha aqui a cama muito bonita Olha o tabecero dele Não tá ligeiro, ele chega aqui, ele é rápido demais Mas essa cama é macia, menino Velho, eu tava sentado aqui tranquilamente na praça, tá ligado? Aí de repente, mano Começa a chegar um pouco de gente aqui Aí chegou ali Aí chegou pra cá, assim Quando eu fui ver, me cercaram Mano, é um grupo de caminhada, tá ligado? Aí eu tô no meio, mano E eu quero sair fora, mano Será que eu tô com vergonha de levantar isso aí sozinho, tá ligado? A pessoa vai pra um cara Ah, você não vai caminhar? E eu falei, oxe, eu nem conheço vocês, mano Eu não sei o que é o carro mais aleatório aqui A minha mina, o capacete dentro do carro Ou o carro Arruma R$1,50 pra mim, parça? I'm Peppa Pig Oh, this is my YouTube I'm giving my BFA shovel Oh, this is my YouTube Transcrição e Legendas Pedro Negri